Motos potentes em muita velocidade. O Autódromo de Goiânia foi palco da sexta etapa do campeonato Superbike Brasil, uma das principais competições da modalidade. São 12 categorias no campeonato, desde os profissionais da Superbike, com motos de mil cilindradas até o Junior Cup, para crianças a partir de 8 anos. E essa meninada manda bem nessas motos, hein? Quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos de idade. Você corre desde quando? Eu corro desde os meus 8 anos de idade. Como foi isso? Bom, começou tudo quando eu estava lá em Brasília, aí desde os 4 anos de idade eu vim pedindo à minha mãe para começar a andar, comprar uma mini motinha, porque era meu sonho andar de moto, até que aos 8 anos, 9 anos de idade, minha mãe me colocou no curso de moto, e aí eu comecei a adorar, fui cada vez melhorando e desde 2016 corro na Ronda Junior Cup. Olha, era a mini motinha, porque agora a moto é grande, hein? Como é que é dirigir uma moto no 10? Ah, é muito bom, eu me sinto grande nela. A Ana Beatriz tem 16 anos e é a única menina da categoria. Quando ela conta que pilota, ninguém acredita. Bia, como é que é? Você é a única menina da categoria, como é que é isso? Nessa etapa, sou a única, né, nas outras tem mais duas meninas que correm com a gente, e é bem legal, é bem competitivo, competir num mundo que só tem homens, né, um mundo querendo ou não machista, então aos poucos as mulheres estão alcançando e é muito bom. Quando você conta, esse pessoal não acha estranho? Ah, o pessoal não acredita não, olha pra minha cara e fala assim, capaz, você corre, mentira. Aí fala, não, é verdade, eu tenho que mostrar a foto. Tem que mostrar a foto pra procurar? Tem que mostrar a foto, eu não acredito não. Esse calor de Goiânia é um desafio para os pilotos e para o motor dessas motos que chegam a 300 km por hora. Depois da corrida, haja resfriamento. Eu sou gaúcho, então sofro bastante com esse calor aqui de Goiânia. Eric Granado, líder isolado no campeonato, largou em primeiro lugar após quebrar seu próprio recorde. Ele é dono do tempo mais rápido da categoria no autódromo de Goiânia. Eu gosto muito daqui, o traçado é muito técnico, o público aqui também é muito caloroso, todo mundo gosta de moto aqui, então isso dá uma motivação extra. E na arquibancada, os amantes da motovelocidade vibram com mais uma vitória do Eric. Quem assiste pela primeira vez a corrida garante que a emoção de ver esses campeões de pertinho é grande. Eu não conhecia, né? Eu vim conhecer, eu sempre conheci mesmo para o MotoGP, né? E aí para mim foi uma fantástica, até comentando com um colega meu, eu falei assim, cara, é impressionante. Na televisão a gente não tem aquela noção, né? Do tamanho da velocidade, que é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.